Fala galera, vídeo de hoje resolvi compartilhar mais 3 manuais de Playstation 3 com vocês Manuais antigos aí, de 2010, entre outros Manual do Fórmula 1, pouco fino Porém, manual em português, início do sistema, controles Relação do volante, replays e flashbacks, suspensão e exceção Manualzinho preto e branco com pouquíssimas páginas Mesmo sendo antigo, manualzinho com apenas 10 páginas Manual aqui também do UFC 2010 Fininho também, aparentemente um pouco mais grosso Com 14 páginas mais ou menos Manual em inglês com início do jogo, controles Mais informações dos controles, informações dos combos aqui Como fazer as lutas Título, algumas informações, apenas uma página com notas, uma propaganda E outra propaganda aqui, algumas outras informações e apenas isso Em torno de 14 páginas Outro manual aqui do PES, Futebol Pro Evolution Soccer Esse aqui já é um pouco mais grosso Bem grossinho Se facilitar é maior do que aqueles dois juntos Tem início, menu, como começar o jogo, como instalar, outras informações aqui Game plan, made screen, controles, evolução dos controles, como fazer os passes lá Mais informações aqui sobre os controles Mais páginas relacionadas a combos dos controles também Novamente controles, customização, aqui alguns outros dados Contenido, início Na verdade esse aqui é um pouco mais grosso Porque ele repete as informações Começa em inglês, aí aqui agora já é em espanhol Lens de jogo, pantalha de partida As mesmas informações, porém os caras colocaram tudo em um manual só Acredito que ainda vai ter mais idiomas aqui Índice, instruções preliminares, menu principal Então, aí aqui já é os dados em português Ele vem em inglês, espanhol e português Você vê que tem bastante página Porque é como se fosse três manuais em um Aqui, suporte e garantia, termos legais 54 páginas, manualzinho aí do PES Então galera, vídeo de hoje aí Mostrando esses três manuais de jogos de esportes, digamos assim Se inscreva no canal e deixa o like Grande abraço